Olá pessoal, seja bem-vindo, bem-vinda aqui no nosso canal do Moisés Silva. Vamos falar de futebol? Vamos falar do time que venceu, o Náutico. Pois é, que vitória maiúscula. A chama do acesso foi acesa novamente, torcedor? Pelo jeito sim. O Náutico jogou muito bem, mesmo tomando o primeiro gol, logo no início. Mas o Náutico realmente está tentando voltar a ser aquele Náutico do primeiro turno, no comecinho do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Uma vitória maiúscula contra um time que está, sim, na parte e brigando diretamente pelo acesso à primeira divisão. E o Náutico fez um jogo gigante, fez um jogo gigante, eu posso dizer a você sim. Ah, Moisés, venceu, mas continua na nona posição, mas é diferente, venceu. Isso você já jogou a pressão para os demais adversários, para os demais concorrentes. E o Náutico fez um jogo realmente digno de um time que quer ir para a Série A. Foi um time forte, foi um time guerreiro. Marcou aí a volta dos torcedores. Olha aí que coisa boa, os torcedores voltando ao estádio. E o Náutico deu de presente o que é essa vitória. Essa vitória sobre o Goiás, um jogo importantíssimo. E é isso que eu digo. A arrancada do time que ele, quando ele começa a pegar canje e voltar de novo, é bem diferente. E um time que liderou esse campeonato, um time que colocou, entre aspas, medo nos adversários, não poderia estar passando pela situação como essa. Chegou aos seus 41 pontos, mas é muito importante essa vitória diante da equipe do Goiás. Da equipe do Goiás. É um jogo que a gente pode dizer assim, jogo grande. Caio Dantas marcou mais uma vez. Matheus, Jesus aos 29. E o Cleidson. Cleidson Andrade de Souza também marcou aí o terceiro aos 74 minutos. Já ali na segunda etapa, na etapa complementar. Quem marcou para a equipe de Goiânia foi Aleph Manga e Dadá. Aleph Manga marcou logo no início. O Náutico saiu perdendo, mas teve força de virar. É isso que eu disse. Essa reação que o Náutico teve contra o Operário. E também agora contra a equipe do Goiás. Veja como isso é importante. O time começa a ter, novamente, reacendeu a chama. Reacendeu a chama de acesso. Essa é a opinião minha. Mas automaticamente voltou a jogar futebol, que era aquilo que a gente pedia. E eu falei aqui. A derrota para o Remo, do jeito que foi no finalzinho, ela, entre aspas, acabou sendo injusta. Porque foi um jogo de dois tempos. Foi o jogo do primeiro tempo do Náutico e o segundo tempo do Remo. E o mais justo seria o 1x1. Vamos dizer que aquele gol saísse do Náutico no primeiro tempo e o Remo conseguisse empatar no finalzinho ali. Seria mais justo pelo segundo tempo que a equipe lá de Belém fez. Mas eu falei aqui. O Náutico com o Hélio dos Anjos é outro. Porque o Hélio dos Anjos conhece a equipe do Náutico. Conhece essa equipe do Náutico. Já conhece só alguns jogadores que ele não estava quando foi contratado. Mas ele já encaixou. O Jair se encaixou muito bem nessa equipe do Náutico. Ajudando com o Jean Carlos, que voltou e voltou super bem. Acabou depois da suspensão. Então, assim, é um time diferente. A gente já vê um Náutico diferente. Com um olhar diferente. E isso estava faltando nessa equipe Alvi Rubra. Uma vitória maiúscula contra uma equipe que está, sim, diretamente brigando pelo acesso. E você já segura essa equipe. Você já segura essa equipe. Porque o Goiás tem 48 pontos. O Náutico tem 41. Ficou a 7 pontos dessa equipe Goiás. Que abre ali a zona de classificação que vai à primeira divisão. Sei que tem CRB, tem Vasco. Tem CSA. Tem Guarani. Mas, como eu disse, o Náutico não deve se preocupar com esses times. O Náutico tem que fazer o dele. É vencer os seus jogos. Vai vencendo, vai vencendo e o resultado dele vai vir. Então, assim, eu acho que o que tem que ser feito no Náutico é isso. O Náutico soube sofrer. Mesmo levando o segundo gol, o Náutico soube sofrer. Soube sofrer. E é isso também que a gente estava precisando. Melhor, porque o Náutico precisava disso. Saber sofrer no momento crítico da situação, dentro da partida, desfavorável ao seu time. Desfavorável à sua equipe. E o Náutico soube sofrer e segurou a pressão. A torcida compareceu, gritou, festejou e saiu lá muito feliz ontem, porque aí veio um time totalmente diferente. Era aquilo que eu pedia o tempo todo aqui, quando eu faço os vídeos, quando eu converso com você, torcedor, seja de qualquer time aqui de Pernambuco, que o time não pode transparecer para a torcida que tudo acabou, que não tem mais chance, que as coisas dentro do Náutico não estão bem. E isso o Náutico mostrou ontem, jogando futebol. O Náutico jogou futebol. Era o que eu pedia o tempo todo. E eu vou reafirmar. A chama, assim, do acesso, ela está acesa. Ela está acesa. E o Náutico faz parto, sim. Se continuar nessa avalancha aí de vitórias, vai ser importante para o Náutico, porque o Náutico vai conseguir. Agora tem a Ponte Preta, na sequência, já na sexta-feira, que não tem muito tempo. O Náutico está fazendo vários jogos. E na terça-feira, no dia 24, no caso, na terça-feira, exatamente, já tem a equipe do Vasco. No caso aqui, deixa eu só refazer, tem um jogo no dia 15, às 21h30 contra a Ponte Preta, e no dia 24, às 16h, contra o Vasco. Esse jogo, se não me engano, eu acho que é um sábado. Mas o sábado é um domingo. Daqui a pouco eu confirmo para vocês, torcedor, para a gente ficar... Eu acredito que seja um sábado e um domingo aqui. Mas é para você ver a importância desses jogos. E vai ter outro jogo direto, que é contra o Vasco. Que é contra o Vasco. Então o Náutico precisa vencer a Ponte Preta, jogar bem, voltar... Tem que jogar o futebol que jogou nos últimos dois jogos. É vencer a Ponte Preta. E ir para cima do Vasco. E somar pontos. Somar pontos, somar pontos, somar pontos. Porque assim, assim, a equipe do Náutico vai chegar no que ela deseja, no que ela almeja. Que é o acesso à primeira divisão. Que é o acesso à Série A. Que eu já disse aqui. Tem sim como subir. Tem sim. O negócio é jogar futebol. Jogar futebol sério. Mostrar o futebol, sim, que sabe fazer. Não perder esse futebol. Contratou. Contratou algumas peças. Que era o que Helio dos Anjos queria quando ele saiu. Mas nunca é tarde. E dá sim para vencer. Dá sim para chegar à primeira divisão. Com os pés no chão. Que ainda tem muita coisa para conquistar. Primeiro. Vencer para se livrar de vez. De uma confusão na terceira divisão. Porque você... Com os 41 pontos. Mesmo assim não está garantido. Então é bom a gente chegar na... Passando de 47, 48. Porque você já elimina essa possibilidade de, quem sabe, lutar para não cair. Que, claro, isso não vai acontecer. Mas eu falo isso porque a pontuação ainda desfavorece o Náutico nesse requisito. Mas também favorece na questão de acesso. Mas também favorece na questão de acesso. Então isso é bom. Isso é bom. Então é vencer. Ir para cima da ponte preta. Jogar futebol. E vencer a partida. E pronto. E deixar as coisas acontecerem. O que for de acontecer, torcedor Alvi Rubro, vai acontecer. Mas para isso tem que vencer. É o que eu sempre falo. Vença suas partidas. Vença suas partidas. Porque vencendo, não importa que você está em nome, que desce em nome. Tem vários jogos para acontecer. Várias partidas. Então se você vence e vai vencendo, você vai jogando a pressão, jogando muito a pressão para os demais concorrentes dessa vaga. A primeira divisão. Por isso que eu falo aqui direto. Tem que vencer. Vença, 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 vença. Porque o resto, as coisas se encaixam. E demais eu quero dar os parabéns ao Hélio dos Anjos. Que eu falava aqui. É o mais acertado. Tem que ser ele. Tinha que ser ele. Tem que ser o Hélio dos Anjos. E graças a Deus, eu falo graças a Deus, porque eu torço muito para os três de Pernambuco. Para todos os times de Pernambuco, mas em especial os três, porque é o que estão jogando. Agora dois, que o Santa Cruz ainda tem um jogo pela Copa do Nordeste e é lá para frente. Mas eu falo do Náutico e do Esporte. Torço muito mesmo. E eu falei, o certo é trazer o Hélio dos Anjos para o Náutico. Volta aí, porque esse treinador, a torcida quer, os jogadores querem. E vai somar, meu amigo. Vai somar. Tenha certeza que os frutos vão ser colhidos a partir do momento que ele voltar e já está mostrando frutos. Já está colhendo frutos. Então é isso que o Náutico tem que fazer para a próxima partida. É jogar o futebol que sabe jogar. Continuar nessa pegada, porque tenho a certeza que os resultados vão chegar. Os resultados vão ser, sim, positivos, porque jogando sério, fazendo o futebol sério, respeitando o adversário, jogando bola, o Náutico vai, sim, chegar à primeira divisão. Pois é, torcedor. A chama é essa? A chama foi reacesa? A chama do acesso foi reacesa no Náutico? Será? A gente vai descobrir nos próximos jogos. Sexta-feira tem Náutico Ponte Preta. A gente vai estar acompanhando aí. Ei, não esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, comentar e compartilhar o nosso link. Beleza? Um abraço e até qualquer hora. Tchau, 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 tchau Aplausos